E aí pessoal, bora lá começar a nossa semana, começando a nossa lição de hoje, página 69, né? Os canjis da semana serem apresentados aqui, são seis canjis dessa semana, são bastante vocabulários, né? Nossa, muita palavra nova aqui, talvez tenha palavras aqui que mesmo você estando muito tempo no Japão, você nunca prestou atenção nelas. Aqui é a lição 34, beleza? Vamos lá, estou sozinho aqui porque a sala está em horário de aula, então hoje não tem jeito dela estar aqui com a gente. Mas vamos lá, o primeiro canji aqui é o canji de seki, uma das leituras dele é seki, só que ele tem a leitura tsu, de tsumo e tsumoro, que quer dizer acumular, beleza? O ime dele aqui, que está escrito aqui, ó, tsumikasaneru, né? Tsumikasaneru, seria empilhar, né? Tsumikasaneru dá esse significado de empilhar uma coisa em cima da outra. E hirosayakasa, que seria espaço e volume, né? Até anotei aqui para não ter o risco de esquecer o que é esse significado. Hirosayakasa. Bom, sequência dos traços dele, né? A gente tem o nogihen aqui, né? Você faz um no e um ki aqui, isso aqui chama nogihen, né? A gente já falou bastante dele já. Depois você faz um jiu aqui, ó, jiu, faz mais dois traços aqui embaixo, e aqui um kai, né? Daquele de marisco mesmo, de ostra, né? Concha. Beleza? Vamos lá de novo. Nogihen. Jiu. Dois tracinhos. A Sarah fala que é jiu-ni, né? Ela fala sempre que é o dozi, né? E um kai aqui embaixo. Palavras interessantes que formam com esse kanji. A palavra menseki. Menseki. Menseki é área. Por exemplo, quando você quer falar que é a área em metros quadrados, né? Você vai falar menseki, né? Menseki wa, por exemplo, 10 metros quadrados. Menseki wa é de um metro. Metoro, né? É, agora o quadrado eu não lembro como é que fala. Mas seria a área, né? Bom, vamos lá. Nogihen. Jiu. E o kai aqui. Por exemplo, se você quer falar que o Brasil, a área do Brasil é grande, você fala... A área do Brasil, você está se referindo ao espaço que o Brasil ocupa, é grande. Menseki, área. Bom, é... Yuki ga tsumoru. Yuki ga tsumoru. Yuki é a neve. Tsumoru é acumular. Só que aqui, está falando que a neve se acumula, né? Quando ela acumula por conta própria, então, né? Então, a neve se acumula. A neve acumula-se, né? Se fosse de você acumular a neve, aí eu usaria yuki o tsumu, ou yuki o tsumoru. Tsumoru? Não, tsumu mesmo, né? Tsumu. Yuki ga tsumu, né? É, bom, vamos lá, fazer o kanji. Nogi hem, ju, ni, yukai. Aqui está falando que a neve se acumula sozinha. Aqui está nevando e a neve vai acumulando, né? Não é que você está juntando com uma pá a neve. Se fosse juntar com a pá ali, seria tsumu. Daí a gente usaria, em vez da partícula H, que seria yuki o tsumu, que é alguém que está acumulando a neve. Juntando, né? Próximo kanji, é o kanji que tem a leitura kyoku, goku. Também ele tem a leitura kyua, de kywameru. Kyuamaru. Kyuami, que significa atingir, é... Como é que é, dominar, né? Atingir, dominar. É atingir o auge, né? Por exemplo, né? Vamos ver o imi dele aqui. Está escrito assim, ó. Kono e naikoto. Tipo, dá a intenção de não há nada igual. Acima disso não há nada, né? Hashi. Esse hachi aqui, agora eu já não sei qual que é o significado dele. Porque a hachi tem o hachi de ponte, tem o hachi dos pauzinhos que a gente come. Eu não entendi direito esse aqui, mas é... Ele sempre vai ter alguma coisa de incomparável, ou alguma coisa assim. Mas você vai ver as palavras interessantes que aparecem com ele. Aqui você tem o kyham, a escrita dele. Aí você vai fazer assim, ó. Faz esse traço aqui. Esse traço aqui você conta como se fosse um só. Você faz aqui e aqui, ó. Aí você faz um kuti aqui. Faz um nu aqui. E o it. Beleza? Vamos lá de novo. Kiham. Esse é um kanji novo pra gente conhecer com esse traço aqui. A gente não tinha pegado ainda. Faz esse. Faz esse aqui. Um kuchi. Um nu. E o it aqui embaixo. Beleza? Vamos ver as palavras que aparecem com ele. Sekyokuteki. Sekyokuteki seria ser positivo. Aqui tem uma explicação, ó. De bun kara susunde. É susunde monogoto wo shiouto suru. Seria tentar fazer as coisas darem certo, né? Tentar fazer as coisas progredirem. É você fazer algo. É o ser positivo, né? Tem a ver com um pensamento positivo. Uma pessoa que tem... É o contrário do pessimista, né? É o sekyokuteki ter esse significado. Então, vamos lá. Vamos fazer o kyoko aqui, ó. Você vê que o seetsu aqui, ele vira se. É o mesmo do tsumo ali, né? O handi anterior. Você forma essa palavra sekyoku teki. Ser positivo. Positivamente. Seria esse te que ele faz esse efeito. E também você tem a palavra nankyoku, que é o polo sul, né? Com ele você escreve o nankyoku. Vamos fazer ele aqui, ó. Aqui. Fez esse traço. Kuchi. Nu. E o ichi aqui embaixo. Nankyoku. Beleza? Teki. Esse teki aqui, ele é o kanji de matou. A palavra japonesa, pra eu teki, é a leitura chinesa, né? A leitura japonesa é mato. Mato é alvo, né? É o alvo mesmo, quando você lança dardos, por exemplo, né? Aqui você vai ter a no imi dele aqui, né? A palavra meate. Meate seria a finalidade ou intenção. Nani nani no you na. Né? É alguma coisa daquela forma, né? Acrescenta, por exemplo, sekyoku. É positivo. Sekyoku teki, positivamente, né? Ser positivo, né? Esse, dá essa ideia do... Em andamento, né? Mente, né? Positivamente. Bom, você tem o shiro aqui, ó. Na sequência dos traços dele. Depois você faz o no. Aqui você faz esse traço aqui. E esse aqui é o último. Beleza? Vamos lá de novo. Shiro. Pensa em fazer ku aqui, ó. Só que aqui você tem que subir. Vai fazer o ku do katakana. Depois você faz um tracinho aqui dentro. Bom, sekyoku teki, que foi a palavra anterior ali, era o positivo. Agora você vai ter a palavra negativo. Negativos. Uma pessoa negativa, por exemplo, de pensamentos negativos. Seria... Shoukyoku teki. Shoukyoku teki. Ser negativo. Ser passivo também. Aquele que não faz nada pra coisa dar certo. Aqui tem a explicação, ó. Jibun karasu sun de nanika o shiou toshinai. Você não faz nada pra que a coisa prossiga, que vá adiante. Seria o ser passivo, ser negativo. Pessimista também dá o sentido. Então, shoukyoku teki. Shoukyoku teki. Shiro. Pensa em fazer ku aqui e um tracinho. Só que é puxando pra cima aqui, né? Eu penso ku pra não esquecer do traço. Uma frase que apareceu aqui. Matoni ataru. Matoni ataru seria acertar o alvo. Aqui, ó. Tá vendo a flecha, né? Matoni ataru. Ataru aqui é acertar. E o mato é o alvo. Então, shiro. Pensa em fazer ku. Sobe. E faz aqui. Beleza? Próximo kanji é o kanji de acai. Ele também tem a leitura sem, né? Acai é raso. Ele é só asa, né? A leitura dele. O i aqui é hiragana. Acai. Né? Esse acai é raso. Beleza? É... É... O que que está escrito aqui? É... Eu acho que é doai... É... Doai ya teido ga sukunai. Seria... É... Grau... É... Como é que é? Grau de intensidade baixo. Né? Grau de intensidade baixo. Doai ya teido ga sukunai. É... A waai. Seria leve, suave, né? Ele tem esse significado. Vamos ver aqui a sequência dos traços. Você tem o san zui. Né? Que é aquele que simboliza a água, né? Depois você tem um, dois, três aqui. Desce esse aqui curvando e subindo. Faz esse aqui penúltimo e esse aqui é o último. Beleza? Vamos lá de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Faz curvando aqui, subiu. Faz o corte aqui e depois você faz aqui em cima. Acai. Uma frase com ele. Acai kawa. Acai kawa. Acai kawa seria o rio raso, né? É um rio que não é fundo, é um rio raso. Um, dois, três. Curvou, subiu, cortou, fez aqui em cima. Acai kawa. Um rio raso. Toa sa no umi. Toa sa no umi. Seria o mar raso. Esse toa sa se refere a grandes bancos de areia. Sabe aquela praia que ela tem água assim, mas você anda uma longa distância na água assim, a água está rasa ainda? Então é esse toa sa no umi. Toa sa. Daí seria sanzui. Três traços aqui. Desceu curvado, subiu, cortou e fez aqui em cima. Toa sa no umi. Próximo kanji que a gente tem aqui é o kanji de nokoro. Ele tem a leitura zan. É com ele que a gente faz a palavra zanyou. Nokoro e nokosu. Que tem sempre o sentido de sobrar, né? Quando você faz algo a mais, né? Esse zan aqui sempre dá o sentido de algo a mais. Zanyou é a hora extra que a gente faz, né? Zanyou de kan. Então é a hora extra, né? O serviço extra. Zanyou, né? Além do horário. Aqui o imi dele aqui, atoni no koru, seria deixar sobrar depois, né? Amari, que seria sobra. Bom, vamos ver a sequência dos traços dele. Você tem aqui um iti e um ta aqui embaixo. E depois você tem a mesma sequência do acai ali. Três traços, desceu curvando, cortou e aqui em cima. É a mesma sequência, só que aqui você vai ter essa parte aqui. Eu não sei como chama essa parte aqui. Eu tenho que pesquisar. Eu sei que eu faço um iti e um ta. Um, dois, três. Desceu, subiu, cortou e aqui. Você tem a palavra zanen. Zanen. O que é o zanen? O zanen é tipo assim, ah, que pena, né? É um pesar, né? Uma pena, que decepção. Zanen da. Quando acontece algo ruim assim, você vai falar para a pessoa assim, ah, nossa, que ruim, que pena. Você pode usar essa palavra zanen da. Zanen. Então, iti, utaki. Um, dois, três. Desceu, subiu, cortou. Fez aqui em cima. Zanen. Próxima, uma frase aqui, né? Kokoroni no koru. Kokoroni no koru. Esse zanen aqui tem, como ele tem o sentido de sobrar, né? De deixar também, né? Aqui está falando de deixar no coração, mas é memorável, né? Aquilo que você quer lembrar, né? Uma expressão memorável, kokoroni no koru. Aquilo de ser memorável a alguma coisa, né? Então, iti, uta. Um, dois, três. Desceu, subiu, cortou. Fez aqui. Beleza? Kokoroni no koru. Memorável. E o último kanji de hoje, ele tem a leitura nem. É só uma leitura que a gente vai aprender aqui com ele. Ele tem o significado de sentimento também, ou sensação. É aquilo que você lembra também, né? Ele tem o sentido de memorial, às vezes, né? Você vai entender aqui as palavras que vão aparecer. O imi dele aqui, ó. Fukaku kangaeru, pensar profundamente. Chui suru, tomar cuidado. Inoru. Inoru seria como se fosse um desejo, um pedido. É da onde vem a palavra também, oração, né? Inori. Então, esse inoru, né? É um desejo, né? Um sentimento, né? Ele vai ter sempre também a coisa do memorável. Vocês vão entender aqui, ó. A sequência dos traços dele. Faz um rito aqui. E um urá aqui. Que daí virou o kanji de imá. Agora, né? Aqui, né? E o kokoro embaixo dele. Vamos lá. Pensa em fazer o agora aqui, imá. Que é com um urá aqui. E o kokoro aqui embaixo. Beleza? Aí você vai entender com essa palavra aqui o significado dele. Melhor, ó. Kinem. Kinem é comemoração ou memorial, né? Por exemplo. Quando você vai falar aniversário de casamento, você não fala tanjobi, né? De aniversário. Tanjobi é só de nascimento. Você vai falar kekon kinembi. Kinem bi. É o dia de lembrar. O dia de comemorar o casamento, né? E aí é ele que entra aqui. Kinem. Por exemplo. A gente tem aqui em Toyota. Cidade perto aqui de onde eu moro. O kinem bi. Kinem bi. Toyota kinem bi. Kinem bi. Que seria o hospital. Bioyim é hospital, né? Memorial. Kinem. Daí de memorial. Seria que a Toyota é da firma mesmo da Toyota. Toyota ela que fundou esse hospital foi pra comemorar alguma coisa, né? Pra marcar uma data. Então seria esse kinem, né? Então a gente traduz como hospital memorial ou hospital comemorativo, né? Kinem. E a última frase de hoje você tem. Nen o ireiro. Nen o ireiro. Esse nen o ireiro tem o sentido de tomar o máximo de cuidado, né? Tomar cuidado, né? Nen o ireiro. Então vamos lá. Ito. Kadi di ima. Yuko koro aqui embaixo. Beleza? E acabamos a nossa lição. Página 69 concluída. Amanhã a gente vai fazer a tradução da página 70. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mande uma mensagem aí pra mim. Pode escrever nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, pessoal. Ô, descareçama. Tchau, tchau. Tchau, tchau.